Olá, me chamo Matheus Rocha, sou o acadêmico do oitavo semestre do curso de Agronomia na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Unidade Três Passos, e apresentarei sobre o trabalho intitulado Avaliação de Adubação Orgânica na Cultura do Milho no Noroeste de Gaúcho. Este projeto foi orientado pelo professor Eduardo Lourenço de Souza. Introdução. A cultura do milho possui uma grande importância econômica, tanto a nível nacional quanto estadual. No ano de 2021, o Brasil alcançou a marca de mais de 100 milhões de toneladas de grãos. Para se obter grandes níveis de produtividade, a adoção de tecnologias é fundamental, como a fertilização adequada de nutrientes. Os fertilizantes orgânicos são uma das alternativas para fornecer nutrientes às plantas. O objetivo do trabalho, avaliar diferentes fontes de nutrientes sobre a agricultura do milho no sul do Brasil. Os materiais e métodos. O trabalho foi conduzido pela UERGS, Unidade Três Passos, na sua hora experimental, em dezembro de 2019. Os tratamentos implantados foram Tc, controle sem adubação, T1, adubação mineral NPK recomendada, T2, adubação à base de cama de frango, T3, adubo à base de mistura de cama de frango, dejetos de suínos, casca de ovos e resíduos de abatedor de suínos, compostado em sistema automatizado de revolvimento. Ainda sobre materiais e métodos, o delineamento do experimento foi de blocos ao acaso, com quatro repetições. A dimensão das parcelas foi de 6,75 metros quadrados, o plantio foi realizado de em maneira convencional e manual, com cinco sementes por metro linear a uma profundidade de 3 a 5 centímetros. e o espaçamento entre linhas foi de 0,45 metros. Os parâmetros avaliados foram tamanho e diâmetro de espiga, número de fileiras, peso do sabugo e peso de espiga. Resultados e discussões. O tamanho de espiga variou entre 15,25 e 15,75 centímetros. O diâmetro de espiga variou entre 16,5 e 17 milímetros. Para esses dois parâmetros analisados, não houveram diferença significativa nos contrastes. Já para o número de fileiras, apresentou diferença estatística nos contrastes 3, 5, 7 e 8. Em relação ao peso do sabugo e da espiga, também não houve diferença significativa. E as médias variaram entre 51 e 56,75 gramas para peso de sabugo e 201,5 e 224,25 gramas para peso de espiga. Neste sentido, é possível averiguar que a utilização de fertilizantes orgânicos é uma alternativa sustentável e viável. O seu aporte supra a necessidade nutricional da cultura do milho, sendo equivalentemente à adubação química ou mineral. Considerações finais. A utilização do composto orgânico e cama de frango pode ser utilizada como fonte alternativa de nutrientes. Obrigado pela atenção.